A Coppel vai construir um quilômetro e meio de ciclovias em Londrina. A medida é para compensar a instalação dos superpostes. Segundo a Prefeitura, a ciclovia será construída na Avenida Valdemar Spranger, entre a 445 e a Rua dos Funcionários, na Zona Sul de Londrina. São 1.600 metros que devem custar 300 mil reais. O edital de licitação para execução da obra foi divulgado pela Coppel nesta terça-feira no Diário Oficial do Estado. Na época da aprovação, ficou combinado que a Coppel tinha dois termos de compensação por conta do eventual dano daquela obra. Um deles é plantio de árvores no Lago Igapó, que a Coppel já alega ter concluído. E existe uma linha de ciclovia na Valdemar Spranger, que passou aqui pela Secretaria de Obras um estudo de um projeto. Foi encaminhado isso para o Ipú. O Ipú lá deu alguns retoques nesse estudo. E isto foi encaminhado para a Coppel recentemente. A ciclovia foi uma medida compensatória prevista num termo de ajuste de conduta, depois que a Coppel construiu uma subestação e instalou superpostes. Evidentemente que, sob o ponto de vista acordado anteriormente, com esta obra fica, então, concluídas as pendências que a Coppel tinha com relação a este tipo de obra. Primeiro ponto. Vamos fazer ciclovia na Valdemar Spranger? A atual administração tirou um pedaço de ciclovia que tinha lá. Não sei porquê, não entendi até agora. Segundo ponto. Fica elas por elas e a senhora que usa a cadeira de rodas, a senhora que usa o carrinho do bebê para carregar seu filho na região do Jardim Jamaica, do Jardim Pinheiros, a senhora bota o carrinho nas costas, o senhor que tem dificuldade com problemas de acessibilidade, que usa a cadeira de rodas, chega ali, o senhor bota a cadeira de rodas nas costas e atravessa como se fosse um fantasma, pelo meio dos postes da Coppel, que impedem a passagem até do pedestre. Quissá de quem usa a cadeira de rodas, de quem usa carrinho de bebê. É uma vergonha o que fizeram na região do Jardim Jamaica, na região ali do Jardim Pinheiros, naquele meio ali. Os caras botaram um poste dessa grossura que eu duvido que na frente da casa do governador tenha um, na frente da casa do presidente da Coppel tenha um, na frente da casa do engenheiro que fez essa porcaria desse projeto tenha um. Pronto, falei. Não gostou? Dane-se, ó. Tô chorando mingau de maisena que vocês não gostaram. É falta de respeito, não é assim. Agora não tá devendo mais nada pra nós, vai fazer 1.500 metros de ciclovia. Ah, para com isso. Foram perguntar pras pessoas que estão sendo prejudicadas com esse poste tamanho do mundo que puseram em cima, muitas vezes, do piso tátil ali. Ah, para com isso. Doutora Solange Vicentim, se fosse a senhora, eu entrava nessa jogada pra valer, viu? Porque é um desrespeito, principalmente, com quem tem problemas de acessibilidade. Eu vou filmar lá a região do Pinheiros e vou mostrar aqui uma pouca vergonha, uma falta de compromisso com a cidade, uma falta de compromisso, principalmente, com quem tem problema de acessibilidade. Vamos plantar batata a todos vocês. Depois vem dizer que agora tá tudo ok, vai construir a ciclovia. Quer dizer que eu faço uma caca aqui, pego o papel higiênico, vou limpar lá do outro lado da cidade, tá tudo certo. Ah, dá licença.